Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Graveyard Keeper Stranger Things aqui no canal. E galera, estou aqui na área acima da igreja, né, onde tem as árvores de mel, e vou desbloquear essa passagem aqui então, ok? Eu trouxe já todos os materiais, eu trouxe vários materiais pra construir também algumas coisas que a gente vai precisar aonde eu estou indo, né? E pra quem não sabe, eu estou desbloqueando esse lugar aqui pra acessar as minas. Tem duas formas de acessar as minas, por aqui, né, onde a gente vai desbloquear essa passagem e já vai ter acesso às minas, a gente vai andar um bocadinho mais e vai ter acesso às minas. Ou vocês podem construir aquela ponte depois do cemitério, só que aí vocês vão construir a ponte e depois vai ter mais um lugar igualzinho esse aqui pra desbloquear. Então vão ser dois processos aí. Essa árvore aqui foi adicionada no pidente dos zumbis, tá? E é a árvore onde os zumbis vão poder cortar a madeira, a madeira infinita aqui, né, entre aspas, que eles vão cortar, ficar cortando. Então tá, duas formas de acessar aí a mina, pra quem não conhecia o jogo, pra quem não viu minha outra série. Eu gosto de vir por aqui primeiro, pra gente já acessar a área das minas, pegar os materiais que eu preciso. E daí facilita. Ó, aqui tá me mostrando um rastro de carvão aqui, ó. Então aqui eu consigo acessar carvão. Então a gente vai pegar um materialzinho básico hoje só pra adiantar na nossa vida. E também já fazer a nossa basezinha aqui, ó lá. Aqui tem uma cabaninha aqui, onde a gente pode consertar ela e pode usar pra dormir aqui. Então a gente pode recuperar energia, pode ficar aqui e passar a noite e tal. Aqui a gente consegue mármore, né, aqui tem a mina de mármore, aqui a mina de pedra, aqui tem uma mina de ferro, que eu já posso pegar ali. Essas outras duas aqui não posso pegar agora, são meio complicadinhas de pegar. Tem que fazer uns outros processos. E aqui é a mina que eu tenho que mandar os zumbis. Então essa entrada aqui é aonde eu vou automatizar pra poder tá pegando automaticamente com os zumbis. E antes tinha outra mina de carvão aqui, né, mas eles mudaram e o carvão ficou só lá naquele cantinho lá então. Mas vamos ver aqui se eu trouxe, espero que eu tenha trazido todos os materiais, né. Ah não, tá, aqui só pra consertar não precisa. No caso eu vou precisar construir um baú. Tá, eu vou fazer, aqui eu queria fazer, cortador de pedra, eu queria fazer um baú. Tá, entrei que eu posso dormir, nem precisa consertar a casinha. Tô viajando na batatinha. Cortador de pedra. Bom, vamos construir esse negócio aqui. Eu vou construir uma reserva de minérios. Por enquanto. Eu acho que é isso, é uma reserva de minérios e o cortador de pedra. Aqui pra nós. E tá, geralmente eu posso construir baú aqui. Agora eu não me lembro porque que não liberou ainda. Vai ver, eu tenho que... Ou eu tenho que construir alguma coisa. Ou eu tenho que liberar alguma tecnologia ali. Agora eu não tô lembrada o que eu precisar fazer. Mas bom. Então com isso daqui eu vou poder pegar ferro, tá. Deixa eu pegar uns ferros aqui pra mostrar pra vocês. Pra quem não conhece, como é que funciona. O ferro ele vem em umas pedras grandes, né. Não é como aquele outro ferro que eu quebrei lá. Então ele vem nessas pedras grandes aqui. Aí eu preciso fazer que nem tipo as madeiras, né. Levar isso aqui pro... Pro depósito. Essa parte é um pouco chata. A gente tem que ficar carregando aqui, mas tudo bem. A gente vem no cortador de pedras. E pode aqui, ó. Extrair o minério. De cada pedregulho vai vir cinco minérios de ferro. Tá, então... Aí dá pra pegar uma boa com chá de ferro. E as minas aqui são tipo infinitas, né. Tipo não, são infinitas. Só que... Essas aqui gastam recursos pra fazer. Gastam cunhas. Então tem que ter bastante madeira pra ficar fazendo cunha. Vamos só dormir aqui pra ver o que acontece. Eu vou pesgar essa melhoria de planta do baú. Talvez seja isso. Talvez seja isso. É. É que tipo, eu sempre venho aqui depois, né. Que eu já peguei aquela melhoria. Acho que deu coincidência. Eu nunca vi que eu precisava daquilo ali. Eu achei que era... Era só lá pro negócio das plantas. Mas não. É uma planta geral dos baús, né. É que eu vou construir um baú por enquanto aqui só. Tá bom. Pra guardar alguma coisa se precisar, né. Tipo... Se eu quiser guardar uma pedra, alguma coisa. Vai acabar aqui agora. Não vou precisar guardar nada. Mas tudo bem. Deixa eu pegar... É... Uns carvões. Que eu vou precisar também pra fazer os vidros. Pra fazer lá... Os potinhos. Tudo mais. E... E... Então aqui o carvão. O carvão ele já vem... Assim de... O que eu posso usar direto, sabe. Beleza, galera. Peguei carvão aqui. Até minha picareta estourar, né. E... Tá ótimo. Aí eu peguei um... Um ferrinho também. Depois eu venho em off aqui. E pego mais ferro. Pra gente trabalhar. Mas aí eu mostrei pra vocês um pouco do processo. Aí de pegar o ferro e tal. Por que que é interessante fazer já um baú aqui no começo? Olha só. Por exemplo, agora eu fiquei... Cheia. Se eu tivesse picareta por... Pra mais... Eu poderia pegar mais ferro. Mais carvão e tal. Mas eu não ia poder pegar por falta de espaço. Então... Também é bom. O que eu sempre costumo fazer. Mas duas picaretas extras. E deixar aqui, tá. É... Porque aí eu uso, uso. E... E depois levo uma pra consertar e tal. Então é bom. E tem umas comidas especiais também. Que dão mais energia. Pra gente poder ficar mais tempo minerando. A gente vai fazer isso quando a gente aprender. Porque eu não... Não peguei a receita ainda. É... De... Da comida. E aí também pode fazer... Tem que fazer a reserva de pedras aqui. Se for pegar pedras. E bem legal. Bom. Então tá galera. Vou usar aqui o meu... O meu... Minha pedra do regresso. Pra voltar pra casa. Aí é muito bom. Aqui em cima nessa área aqui. Não tem tanta coisa que explorar. Assim. Ali do outro lado. Por onde eu vim. Tem a árvore dos zumbis. Tem mel. Tem umas coisas. Mas de resto não tem tanta coisa. Assim. Então eu não vou mostrar pra vocês. Assim. Porque eu não tenho nada muito interessante. Então lar doce lar. Vamos aqui já... Colocar. Não posso colocar as coisas em fila não. Mas tudo bem. A gente vai... O carvão é legal também. A gente pode usar pra vender. Como é relativamente fácil de pegar. A gente pode usar pra vender pro ferreiro. Pra subir lá. Nível com ele e tal. O preço cai né. Quanto mais coisas você vai vendendo. O preço vai caindo. Mas ele chega no mínimo. E como o carvão. Como eu falei. É relativamente fácil de... De pegar. Dá pra tochar ele de carvão lá mesmo. Pra pegar o nível 2 com ele. Pra... Pra liberar outras coisas interessantes. Então a tocha... Pode atochar o cara de carvão lá. Ok. Vamos guardar aqui agora. Não. Isso aqui eu não vou guardar ainda. Talvez eu precise. Ah. Eu preciso acho que fazer partes complexas. E pra fazer o negócio da igreja. Eu acho que eu preciso também. O negócio da igreja que eu quero fazer. Eu preciso... Não. Não preciso disso aqui não. Porque senão eu não ia conseguir. Vou ter que ir lá olhar o que que eu preciso. Pera aí. Tá só os potinhos de vidro que tá faltando mesmo. Beleza. Ih galera. Lá veio o burro reclamar aqui de novo. O burro merece mais cenouras. O que vocês estão fazendo aí? Estou de greve. O que isso significa? Significa que estou cansado de ser oprimido. E não vou fazer mais... Não vou trazer mais cadáveres. Pelo menos não de graça. Tenho uma lista de exigências. Em primeiro lugar exige melhores condições de trabalho. Lubrifique as rodas para variar. Não aguento mais ouvir elas rangendo. Segundo lugar preciso de um dia de folga. Logo nada de cadáveres de... Tá. Então no dia da igreja lá do bispo não tem cadáveres. Por último. Mas não menos importante. Quero um pagamento melhor de você. Esses cadáveres não são propriedade sua. São tipo um recurso natural. Eu quero a minha parte. Cada novo cadáver vai custar 5 cenouras. Pode colocá-las em uma caixa especial. Vou pegar cenouras nela. Ok. Aqui eu construo a caixa. E aí vocês veem porque que o burro me deixou as sementes de cenoura no episódio anterior. Só botar cenouras na caixa. Ok. E aí tem que trazer o óleo para as rodas dele também. Que o óleo... A gente vai ver no próximo episódio. Então eu vou plantar as cenouras no próximo episódio e ver o óleo para a carroça do burro. Mas hoje a gente vai vir aqui... Nossa. Isso aqui não termina nunca? Daqui a pouco eu me indigno e faço outra fornalha. Deixa eu ver como é que faço para liberar... Aumentar o espaço do pátio. Eu preciso de peças complexas. Será que eu aumento o espaço do pátio? Vamos ver. Como é que dá para fazer peças complexas aqui. Eu faço duas por vez. Posso usar todo o ferro que eu tenho e fazer as partes complexas. Mas aí vai faltar para fazer outra fornalha. Não. Está de boa. Vamos fazer aqui as partes complexas. Come um pouco aí só para facilitar a vida. Mas vou ter que dormir. Ok. Fiz as partes de ferro complexas. E aí eu posso liberar aqui o espaço já. Então olha só. Que bonito. Agora tirei aquele monte de coisa que estava aqui. Aquele pantanozinho. E aí liberei mais espaço aqui para fazer as coisas. E aí eu posso fazer outra fornalha. Tipo. Já vai acabar aquele ferro ali. Não precisava. Mas precisa. Depois a longo prazo vai ser útil. Sabe? Então é interessante fazer outra fornalha aqui sim já. Eu poderia... Não. Espera aí. Deixa eu arrumar. Não desisti. Vai assim mesmo. E então. Mais uma fornalha aqui para ajudar. E aí a gente pode colocar carvão. O carvão é muito melhor. Olha só. 70 carvão já dá mais de 1.100 de combustível. É muito bom. Aqui é muito bom. E aí eu posso fazer mais ferro? Não. Não vou fazer mais ferro. Calma lá. Preciso fazer aqui vidros. Para fazer meus potinhos de vidro. Vamos fazer aqui 10 vidros. E aí para fazer os potinhos eu tenho que liberar... Ah. Capaz. Eu nem consegui fazer os potinhos agora. Vou ter que liberar a tecnologia. Aqui eu libero a produção de papel. Cadê meus potinhos? Aqui. É. Eu preciso dos pontos azuis para fazer os potinhos. Tinha esquecido. Aqui também está terminando esse ferro. E aí no próximo dia do bispo a gente vai conseguir fazer a oração de novo. E pegar os pontos de fé que a gente... Que estavam nos faltando. Para a gente resolver a treta com o rato lá. Então já vou pegar isso aqui. Deixar comigo. Guardar esses materiais que eu não vou usar por enquanto. Boa. Dormi. E galera. Já vim aqui falar com o rato. Lembrei que ele estava aqui. E vim entregar já a fé que eu tenho para ele. Para a gente pegar as instruções da chave. Não tem nada contra você. Talvez possa até te ajudar. Você parece inútil. Mas também inofensivo. Já sei. Me ajude a abrir esse porão. Tem essas instruções. E aparentemente precisa de uma chave. Minhas gásulas não funcionam. Beleza. Aí ele vai me dar aqui a missão. E aí vai me entregar as instruções da chave. E a gente pode usar para pesquisar a chave. Para abrir esse portão aqui. Que vai nos ajudar no relacionamento com o rato. E também vai nos ajudar no jogo. A desbloquear a história. E desbloquear algo útil. Bom galera. Eu peguei materiais aqui. Comigo. Eu fui ali pegar um pouco mais de terra. Enquanto estava esperando. Também peguei aqui os potinhos para entregar para o bispo. Eu preciso entregar os potinhos para o bispo. E agora eu não sei se eu vou conseguir já fazer a pesquisa da chave. Só por conta dos pontos de ciência. Olha o que está acontecendo galera. Na verdade. Essa parte do jogo. Eu estou tentando ruxar assim. Porque como eu já joguei na outra série e tudo mais. Mas eu não estou conseguindo. Porque a gente fica meio travado nessa questão dos pontos aí. E aí claro. Eu vou fazendo as coisas que eu me lembro e tal. Mas aí vou e fico travada. Que aí eu não lembro exatamente aonde que trava né. Então caso esteja ficando confuso para alguém. Porque eu estou meio fazendo as coisas mais fora de ordem. Assim. Assistam a minha série. A primeira série. Que como até agora não tem a questão dos zumbis ainda nada. Para quem não conhece o jogo. É útil assistir a série lá. Porque os episódios eu fiz um pouco mais. Tipo planejadinhos assim. Então eu dediquei cada um para uma coisinha. Não fiquei misturando muitos assuntos. Caso fique confuso para vocês. Então eu vou entregar os potinhos aqui para eles. São horríveis. Mas serve. Ok. Você está mesmo pensando em melhorar a igreja. Para. Posso estar até mesmo pensando em melhorar a igreja para uma igreja grande. Ela representará mais fé e mais dinheiro. Com uma igreja grande você estará mais próximo de Deus. E o que é mais importante para mim. Que é a santidade. Mas todos esses planos estão no futuro distante. Primeiro tudo aqui precisa estar tão perfeito quanto meu corte de cabelo. E estou falando tanto da igreja quanto do cemitério. Aí fora. Beleza. Agora a gente tem que botar o cemitério e a igreja a melhor. Mas primeiro. Antes de mexer de novo no cemitério e na igreja. Eu vou fazer essa questão dos pontos de pesquisa. Primeiro fazer a explantação. E aí depois. Eu vou começar. Quando a gente estiver mais estabilizada. Eu começo a mexer nisso aqui. Que eu mexo tudo de uma vez. Que é o que eu gosto de fazer. Mais ou menos. Ele pediu os filés de peixe. Então a próxima missão dele. E eu não mostrei para vocês as coisas que a gente consegue comprar dele aqui. A gente tem orações para comprar. Outros tipos de orações no caso. E a gente pode comprar vela e tal. Para aumentar a nossa fé. Mas por enquanto eu tenho nada de grana. Então não dá. Não dá muito assim. Para fazer muita coisa. Mas tudo bem. Vamos fazer aqui a nossa. A nossa pregação. Oração. Sermão. Sejam lá o que vocês quiserem. Bora. Venha para o lado. Coxinha da força. Amém. E bom. Sobre o que eu estava dizendo de roxar e tudo mais. E aí eu me esqueço. Eu acabo roxando uma parte. E esqueço que. Eu precisava também estar fazendo outra coisa. Ao mesmo tempo que eu vou precisar ali para o futuro. Então acaba que na primeira série que eu fiz. Ficou mais homogêneo. Sabe? Porque eu fui fazendo um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Porque eu não sabia tanto assim do jogo. Eu tinha jogado o beta. Mas não tinha o conhecimento tão profundo assim do jogo. E galera. O que a gente vai precisar aqui agora? Eu vou precisar da produção de papel. E é isso aqui que vai me trancar. Com relação aos pontos de ciência que eu tinha esquecido. Aqui para fazer papel um pouquinho. Que chato. Que é o seguinte. Aqui para analisar a... Tanto faz. Para analisar a chave. Eu não peguei a chave. Aff gente. Tanto faz. Mas para analisar a chave. Ou qualquer coisa aqui. Por exemplo. Eu vou precisar de pontos de ciência. Mas eu peguei o negócio de... Essa bancada de igreja que eu preciso fazer. Faltou prego. Droga. Preciso fazer mais prego. E o negócio de papel também. Olha. Eu ganhei a poção. Receita da poção. Ah. Poção de velocidade. Ah. Na verdade tem os ingredientes aqui. No baú. O jogo está dando agora. Os ingredientes para fazer a primeira poção de velocidade. Ah. Legal. Em breve eu já vou poder fazer isso. Mas vai demorar um... Em breve. É. Em breve. Eu não liberei a parte... De... Alquimia ainda. É a parte de alquimia aqui. É. Libera as coisas básicas de alquimia. E depois vai indo para o balsamento. Acho que é aqui sim. Porque é o único lugar que está faltando coisa. Bom. Então. Então tá. É. Eu vou buscar o prego. Os pregos. Nanananana. Tô confundindo galera. A gente tem como conseguir fazer as primeiras papéis. Usando a pele. Né. Coro e tal. Então. A gente. Pele humana. A gente já tem algumas coisas guardadas de pele humana. Então é só fazer a bancada da igreja. Ok. Tô de volta aqui com a chave. Que eu precisava. Pele. Também. Tudo mais. Então tá. E os pregos que ficaram faltando aqui. Pra fazer a bancada da igreja. Tá. É que eu tava confundindo que eu tinha que fazer a prensa de papel agora. Mas não precisa. Porque eu tenho como conseguir o papel da pele. Né. A pele que a gente pega dos corpos. Seria a pele do corno de porco. Aí a gente mente aqui. E fala que é a pele. De. De. De humana e de porco. Tá. Então aqui ó. Eu posso fazer. Vários papéis. E a gente pode colocar ali na mesa de estudo. Pra ganhar os pontos de ciência com isso aqui. A gente pode colocar livros. Ou pode colocar. Papéis. Claro. Colocando livros e coisas mais avançadas. E vai ganhando mais pontos de ciência. Mas esse. Esse daqui é o jeito básico. Básico de começar né. Deixa eu largar aqui. Alguma coisa aqui. Ah. Esse guia do clérigo aqui ó. Eu preciso ler ele. Pra ganhar aqui. O pontos azuis galera. Eu ganho primeiros. Meus primeiros cinco. Pontos azuis aí. Que a gente. Pode gastar né. Com muita sabedoria. Mas é que agora eu vou ganhar mais. Mas acho que eu geralmente. Já parto. Pra questão aqui da escrita mesmo. Eu acho. Deixa eu pensar aqui. Se tem alguma coisa mais importante. Vocês podem usar esses pontos. Por exemplo. Sei lá. Pra pegar os insetos aqui. Já fazer essa quest das mariposas. Mas. Só vão ganhar uma vara de pesca né. Não é tipo nada. Muito espetacular. Do céu. Mas eu lembro que tinha uma coisa. Que eu pesquisava. Que eu achava que era bem importante. Já usar esses cinco. Bons paixos. Deve ser a questão aqui. De tinta mesmo. Talvez. Bom. A révar. Agora eu vou conseguir mais pontos azuis. Então tanto faz. Nesse ponto do jogo que eu tô. Eu vou conseguir mais. Mais pontos azuis aqui. Ok. A gente vai vir aqui. Vai pegar. Os papeizinhos. Decorpor. 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 Já vou botar um monte de papel aqui. Beleza. Já fica safe. 20 pontos de ciência. Muito. Hardcore. E tá. Ok. Agora eu vou gastar aqui duas fés. As instituições da chave. E ciência. Para a gente pegar a nossa chave do coveiro aqui. Finalmente. Você completou o estudo de chave de coveiro. Ok. Então essa chave. Ativa. É a chave que eu vou levar para o rato. Para usar para. Coisar. E depois eu posso pesquisar as outras coisas então. Para ganhar pontos. Por exemplo. Eu vou pesquisar isso aqui. Tá me mostrando ali. Estudar em completo. Pontos vermelhos. Estudar em completo. Pontos vermelhos. O papel. Dá pontos vermelhos e verdes. Aí as partes de corpo. E todos os enfeites de cemitério. E mais algumas coisas. Dão pontos azuis. E os pontos azuis. É os que a gente tem mais interesse. Em estar usando para pesquisar. Principalmente inicialmente. Que a gente tem pouca fé. Porque é os pontos. É os únicos pontos que a gente só pega disso. Entendeu. Praticamente só disso. E produzindo algumas coisas. De enfeites de cemitério. A gente também ganha. Os efeitos mais avançados. Mas o grosso. Que a gente precisa. Para as pesquisas. Vai vir daqui. Tá. Para as pesquisas de tecnologia. No caso. Então aqui ó. Eu vou pesquisar. A cerca. Ela já gasta dois. Deixa eu ver. Acho que se eu pesquisar. As partes de corpo. Eu consigo. Duas partes de corpo. Tipo os ossos. Eu consigo pesquisar também. É mais produtivo. Olha lá. Eu já tenho 36 pontos azuis. Agora. Então. Isso aqui é muito bom. Muito bom. E já tem pontos azuis. Para. Para começar a pesquisar. As coisas que importam aqui. De verdade. Para a gente entrar no jogo. Assim. Eu costumo dizer. Que o jogo só começa de verdade. Depois que a gente faz a igreja. Sabe. Mas agora. Com os pontos azuis. Aqui. Tipo. O negócio. Engrena mesmo. Que a gente pode. Seguir aqui. Nas partes de escritas. Para fazer novas orações. E etc. Pode pegar as coisas mais avançadas aqui. De fertilizantes. E tudo mais. Mas bom galera. É isso aí. Então. Conseguimos o grande objetivo. Do dia. Que era a chave. Por um momento. Eu achei que não consegui fazer a chave hoje. Ainda. Por conta né. Dos pontos de ciência. Mas conseguimos. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Mais um vídeo de Graveyard Keeper. Não se esqueça de deixar o feedback. Que é muito importante. Um abraço a todos. E nos vemos. No próximo vídeo. Tchau. Tchau.